O batismo nos fez membros da família divina. Fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nos tornamos irmãos uns dos outros e filhos do mesmo Pai e da mesma mãe que a igreja. Qual é o espírito que deve existir nessa família, na nossa família carnal e na nossa família espiritual, que é a igreja, está aqui. Irmãos, vós sois amados por Deus. Primeira coisa, não é uma exigência, é um dom. Vós sois amados. Olha aqui, o amor. Cristo deu a vida por mim, por você. Quando éramos pecadores, egoístas. E deu a vida gratuitamente. Não exigiu nada, não cobrou nada. Me amou, cuidou de mim, me perdoou mil vezes. Sempre me ensinou, me falou a verdade. Nunca me bajulou, mas sempre me falou a verdade. Que coisa. Vós sois amados por Deus. Por isso, porque vós sois amados, revestivos de sincera misericórdia. Primeira coisa. Misericórdia. Compaixão. Bondade. Humildade. mansidão e paciência. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também. Que beleza, irmãos. Suportando-vos uns aos outros. Suportar pode ter dois sentidos, né? Pode ter o sentido de aguentar. Eu suporto porque não tem jeito. Mas pode ter um sentido positivo, muito bonito. Suportar. Ser suporte do outro. Aquele que sustenta. Pensa. O marido, o suporte da esposa. A esposa, suporte do marido. Os pais, suporte dos filhos. Que os animam, os encorajam, os educam para a liberdade, os educam para o serviço. Porque a família ou se aprende na família ou não se aprende em lugar nenhum. E hoje parece que os filhos não têm obrigação nenhuma em casa. Nenhuma. E perdem, não fazem a escola mais importante da vida. Por isso, dar uma tarefa aos filhos. Dar uma obrigação. Ensiná-los, à medida que vão crescendo, a terem responsabilidade. A pensarem nos outros. A colaborarem. Mas, irmãos, onde tem esse espírito? De misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. É impossível que não dê certo. Mas esse espírito, onde que eu consigo? Onde que eu recebo? Na igreja. Na igreja católica. Recebo através da palavra. Recebo através dos sacramentos. Recebo através da oração. Recebo. É o espírito de Cristo, esse. Cristo tem essas virtudes. Esses sentimentos. E ele quer dar para nós. Quer nos ajudar. A vivermos bem em família. Bem em comunidade. O 때� Oteripгрakan.